Acabou meu amigo, se você tinha dúvida se naquela relação sexual a sua mulher pulsou ou não, se ela chegou ou não no orgasmo, pronto, depois que você assistir esse vídeo, você terá certeza se você está conseguindo fazer a sua parceira chegar ao orgasmo, portanto, vídeo imperdível, você não pode sair daí, o vídeo está muito bacana e com certeza irá te ajudar muito. Primeiramente, deixa eu me apresentar, eu sou o professor Marco Antônio e já quero pedir aí para você que se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, é totalmente grátis, você não paga absolutamente nada e se você se inscrever, todos os vídeos que a gente postar aqui no canal, o YouTube te entregará tudo de primeira mão, nesse canal nós damos dicas exclusivas para a saúde sexual do homem, portanto, você e o homem que quer viver a sua vida sexual, na plenitude máxima, você não pode ficar de fora, abordamos temas aqui como ejaculação precoce, baixa libido, impotência sexual, mento peniano, fimose, DSTs, ou seja, tudo que engloba a saúde sexual do homem, você tem conteúdos gratuitos aqui no canal, então, não fique de fora, se inscreva, deixe seu like e não esqueça de deixar também os seus comentários, eu quero bater um papo, eu quero interagir aqui com... Uma das grandes dúvidas dos homens quando estão praticando o ato sexual é se conseguiu mesmo fazer a sua parceira chegar ao orgasmo, e se acaso você é daqueles que só pensa em satisfazer você e não está nem aí para a sua parceira, Uma dica, meu amigo, é que comece a se preocupar também com o prazer dela, uma porque você não deve ser egoísta quando se fala em sexo, pois o prazer, a satisfação, ele tem que acontecer para ambos, caso contrário, a tendência é que o relacionamento aí, ele vai se esfriando, e em muitos casos, nos dias atuais, acabam levando aí a separação, É óbvio que para que haja harmonia e fortalecimento dentro de uma relação, o melhor ponto é o diálogo, porém muitos homens, e até mesmo aí mulheres, ainda não têm a coragem suficiente de se abrirem sobre o sexo aí um com o outro, Apesar de vivermos em um mundo moderno, muitos ainda carregam consigo esse tabu, e o resultado disso tudo acaba sendo infelicidade para um dos lados, que na grande maioria das vezes, acaba sendo ainda mulher, Por isso, meu amigo, esse vídeo será muito útil para você que ainda não se enquadra nesse contexto de um diálogo aí aberto com a sua parceira, e esse diálogo, ele não pode ser aquele diálogo assim de supetão, que após aí acabar de transar, você já perguntaram aí se a sua parceira gozou, o diálogo, ele não deve ser assim, pois a grande maioria das vezes, a mulher acaba respondendo que teve esse orgasmo, sem ter mesmo acontecido, Em muitos casos isso ocorre para não deixar aí o parceiro chateado, ou até mesmo para fugir rapidamente ali do assunto, pois não se sente segura para falar, se sente aí totalmente envergonhada, Esse diálogo, que deve sim ocorrer, ele deve ser algo aí construído no dia a dia, bem devagar, entrando aí no assunto aos poucos, deixando a mulher bem à vontade para falar aí sobre o assunto, E não deve ser feito aí como disse anteriormente, de qualquer forma, pegando a mulher aí de surpresa, se for assim meu amigo, tente a não sentir efeito algum esse diálogo, que por sinal, é o que eu digo, ele é fundamental, ele é importantíssimo para uma vida sexual ativa e feliz aí do casal, Mas justamente para ajudar você, que ainda não tem ainda esse diálogo, eu vou passar algumas dicas que você deve passar a prestar atenção aí da sua parceira no momento da relação sexual, Pois as mulheres quando atingem o orgasmo, o seu corpo dá indícios que isso ocorreu, ou seja, o seu corpo e sua atitude mudam em certa circunstância, E se você prestar atenção no que eu vou passar agora para você, com toda certeza você terá respostas aí, se durante a relação sexual, a sua parceira está ou não gozada, Vamos lá, observe se há alguma contração involuntária dos músculos do assoalho pélvico, das pernas e até mesmo aí dos braços, Depois disso, há um reflexo corporal, como se a mulher levasse aí pequenos choques em algumas partes do corpo, A respiração da mulher, ela fica mais acelerada e também ofegante, e a mulher sente ondas de calor aí, da ponta dos pés à cabeça, O que também pode ocorrer aí, dependendo da posição, é claro, é que haja uma leve inclinação da cabeça para trás, o tronco também ele se eleva, O que também é bem comum quando uma mulher chega aí ao orgasmo, é que o útero, a vagina e o ânus, tem contrações simultâneas e muito, muito rápidas, Geralmente são entre 3 e 15 contrações em intervalos aí de meio segundo, o útero costuma inchar, chegando a drobrar aí de tamanho, Cerca de 15 minutos depois aí do uso, ele retorna ao seu estado natural, reações tidas como incomuns ou até mesmo bizarras, pode ocorrer, Alguns exemplos aí são virar o corpo aí de um lado para o outro, ficar parado, concentrando-se nas relações aí físicas e emocionais, Fazer algum ruído estranho, soltar palavrões nunca antes pronunciados ou até mesmo querer chorar, Os bicos dos seios eles ficam totalmente enrijecidos, como se estivesse aí sentindo arrepios e frio, os batimentos cardíacos eles aumentam, Algumas mulheres inclusive têm a sensação de que o coração vai sair pulando pela boca, também há uma necessidade, ainda que inconsciente, de fechar as pernas meu amigo, Isso é como uma forma de pressionar o clitóris, já que ele fica muito mais sensível, e por falar em clitóris meu amigo, Quando a excitação ela atinge aí no auge, ele fica mais inchado e ganha uma coloração aí mais avermelhada, O mesmo acontece também com a vagina, os grandes lábios também e as buchiças, o motivo é a maior irrigação sanguínea, A lubrificação também é mais potencializada quando a mulher está chegando lá, Isso é mais perceptível quando a mulher está prestes a gozar com a penetração vaginal, o pênis entra e sai com mais facilidade e fica mais úmido, O que é bom ressaltar é que não há regra, algumas mulheres sentem como se um choque elétrico percorresse todo o seu corpo, Outras têm pequenos espasmos de prazer e há aquelas ainda que dizem vivenciar uma sensação crescente e deliciosa, Que conduz aí uma espécie de transe, o tempo médio aí para uma mulher atingir o orgasmo é de mais ou menos 8 minutos, Mas há quem demore de 10 a 20 minutos, porém algumas mulheres podem gozar por até 20 segundos, não há aí uma regra, Portanto meu amigo, e depois aí de descobrir aí se a sua parceira está gozando ou não, O importante agora é turbinar a sua relação e justamente para você que quer potencializar aí as suas ereções, Ou seja, que procurem ter ereções mais rígidas e duradouras para dar mais prazer para a sua mulher, Eu vou deixar link aqui embaixo na descrição do vídeo e também vou deixar link no primeiro comentário De alguns produtos que irá te ajudar e muito a melhorar a qualidade da sua relação sexual, No primeiro link trata-se de um suplemento do qual ele é 100% natural e ele é específico para melhorar a qualidade das ereções, Esse suplemento ele é sensacional, tanto que ele é utilizado na medicina alternativa para tratamentos de impotência sexual, O outro link trata-se de um método de controle da ejaculação, Portanto você que sofre de ejaculação precoce e talvez aí seja esse o motivo de sua parceira não atingir o orgasmo, Já que você goza aí muito rápido, nesse método você irá empregar técnicas avançadas que irá te ajudar você a controlar a sua ejaculação, Você irá se tratar aí em casa tranquilo, vai demorar muito mais a sua relação sexual, O que convenhamos, irá resolver dois problemas de uma vez só, Ou seja, o seu problema de ejaculação precoce e a falta de orgasmo aí da sua parceira, Já que você ficará mais ativo por muito mais tempo, estendendo assim a relação sexual, Promovendo prazer, tanto para você, como também para a sua parceira, E o último link é para os homens aí que não estão satisfeitos com o tamanho do seu órgão genital, Meu amigo, acredite, esse acessório ele funciona demais e comprovado cientificamente, Isso mesmo, estudos comprovaram a sua eficácia e mostrou ganhos de até 30% de aumento peniano dentro de um ano, E isso comprovado por estudos, não é achismo não, Portanto, se você é interessado por qualquer um desses produtos, Basta clicar com a extra página lá, sem compromisso, Veja os benefícios que esses produtos podem promover aí na sua vida sexual, Para apimentar muito mais a sua vida sexual, beleza? Para você um abraço, até mais!